É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. A bola já vai rolar no Albahite Stadium, fique com a gente. Estou contigo e não abro ao vivo na tela da EA Sports aqui, direto do Albahite Stadium, jogo de hoje. Meu nome é Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado na cabine para comentar cada lance. Que dia é hoje? Estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Gata. Está todo mundo ligado esperando um espetáculo em campo, Caio. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. É assim que a Bélgica vai para o jogo. No gol temos Courtois. Vertogen está pronto para jogar com o Alderweireld no miolo da zaga. De Bruyne vem para o jogo com carrascos, dois mais abertos. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Caio. Em 86, a Bélgica ficou em quarto lugar na Copa do Mundo. Em 2018, superaram aquela então melhor campanha, ficando em terceiro lugar. Pena que tiveram que tirar a gente da Copa, né? Nossos carrascos ganharam do Brasil por 2 a 1 nas quartas de final. Obrigado por assistir Albeid hoje. Envite the match. Começa o jogo Começa a Copa do Mundo Para as duas seleções É a primeira rodada A fase de grupos O foul Aí a chapa esquenta Gol De largada 1 a 0 Gol Aproveitou bem demais O espaço que teve Iniciou a arrancada Viu o que dava E foi carregando a bola Até marcar um golaço Linda jogada individual Eu confirmo Placado 1 a 0 Ele invade sozinho Ele invade sozinho Defendeu o goleiro Se estica todo Impede o gol Tentativo de cobrança curta Troçou o gol Nertens com a bola Opa É falta E dali pode vir direto Para o gol E dali pode vir direto E dali pode vir direto É a bola de golfe E aí 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 É falta, jogo parado, bola da Bélgica. Tchiii, ficou só no papo, na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Sem perigo, bola tranquila. Facilita a vida do goleiro. Mas Raui, boa bola pra correr. Prometia, mas a jogada não dá certo. Deixa a marcação falando sozinha. Longe, com muita violência e pouca precisão, Caio. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. Quero ver! Courtois pegou! Sensacional! Vilani, ele salvou o time. Bola complicadíssima. Ele toca curto, não cruza. Enzi, Rui. Errou! Inacreditável, Caio. Era pra ampliar o placar. Vilani, um gol perdido assim, pode acabar dando moral pro adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Vem Mertens descendo para o ataque. De Bruini. De Bruini. Troçar. Vem descendo em direção ao gol. Boa chance. Boa chance. Pra empatar. Pegou o goleiro. Antecipe. Quarta na área. Vilani tinha tudo pra entrar agora. Mas o goleirão mostrou serviço com uma bela defesa. Era pra ser o gol de empate. Bola rápida do Ziet. Bateu pro gol. Atento no lance. Faz a defesa. É escanteio. Chance pra aumentar a diferença do placar. Escanteio. Tá na área. Escanteio fechado. Ficou fácil para o goleiro. Retomam a posse. Já avança pro campo inimigo. Livre, livre. Sobra campo ali. Pegou. No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Pra livre da defesa. Que errou feio na marcação. A tecnologia da linha do gol confirma. Agora a gente vê. Aí a Esportes mostra pra você. A bola não entrou por inteiro, Caio. Bola na linha é um sofrimento mesmo, Vilani. Mas é a regra. Munier com ela. Munier. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Tá marcada a falta pra Bélgica. Mertens. Mertens. Pode bater. Penalidade máxima. Pênalti pra empatar. Partiu. Gol. De quem não treme na frente do goleiro. O pênalti é bem batido. Vendo o replay, esse pênalti fica ainda mais bizarro. Vilani, o goleiro deu uma bugada. Só pode ter sido isso. A bola foi no meio do gol e ele nem se mexeu. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. A bola gira pelo gramado de pé em pé e eles tocam com paciência. Atenção pra fazer e desempatar. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Escanteio cobrado. Atenção. Chega pra travar. Tá em todas. Intercepta mais uma. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Ih, olha o contra-ataque. Tem espaço pra jogar defesa bagunçada. O contra-ataque era bom. Bobeou, perdeu. Ficou sem a bola. Jogo equilibrado e movimentado assim é bom de ver, né, Vilani? Como a gente tá vendo agora nas estatísticas aí na tela. Ninguém tá melhor que o adversário. E os dois times estão criando oportunidades de gol. Acho difícil cravar o resultado aqui hoje. Ertens. 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 Fora! Passou os unindo perto demais. Mas tomou a decisão errada. Encheu o pé em vez de bater colocado. Não precisava. Com um desarme na defesa Sem falta A avenida aberta para ele pelo lado Bom foul Acabou Final da etapa inicial no Alba X Stadium Intervalo de jogo A gente tem que destacar o primeiro tempo do De Bruyne, Caio Gastou a bola Chamou o jogo, fez o gol de empate Está fazendo uma boa partida E pode fazer a diferença no segundo tempo Recomeça o jogo Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA Vamos nessa, segundo tempo Para desempatar, atenção Defende, defende bem Finalização bloqueada Bom foul A defesa recupera a posse de bola Ziyech 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 Aqui tem goleiro Bela defesa E a bola sai pela linha de fundo Escanteio Chance para desempatar o jogo Cobro 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 Manda na área Olha a chance De contra-ataque Merdence Merdence É falta Jogo parado Bola da Bélgica Tiyech Ficou só no papo Na ameaça Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial De contra-ataque Defesa tranquila, a batida da falta não foi legal, o goleiro agradece. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. Perdeu, a chance era boa no contra-ataque. Trouxa, bola em profundidade. Defesa na cabeçada, o Caio. Defesa salvadora, porque a impressão é que essa bola ia entrar. Ziad recebe. Manda na direção do gol. Defendeu, o goleirão mostra serviço. Continua com o De Bruyne, o árbitro deu a vantagem. Vai descendo a Bélgica, procura o ataque. É agora, faz! Pra fora, nossa! Isso não foi uma cavadinha, foi uma retroescavadeira, Caio. Exatamente, Guga. Tentou fazer o golaço e pagou, Mico. Substituição pra oxigenar o time. A Bélgica fica sem o passe, que foi cortado. E o time se manda para o ataque. O ataque era bom, eles perdem a posse. Segue o lance. A vantagem é da Bélgica. Tentativa de ligação direta no chutão, pra fugir da pressão, a posse de bola é trocada. Olha só, bola pelo alto. Lindo desarme na hora certa, ele já ia bater. Vamos ter novidade na Bélgica. Bate de Bruyne, bola pra área. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Lateral tá livre, pode carregar. Bate pro gol. Gol! Dá o chicote do jogo pra eles. Retomam a ponta, retomam a frente no placar. Bola pro fundo do gol, Caio. Vilani, o goleiro ainda conseguiu resbalar nela, mas não conseguiu evitar que ela entrasse. Vamos pro jogo, tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Tão na frente, mas não pode bobear. Quero ver. Vai bem. Desarma na defesa. Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Recuperação da bola, eles têm a posse. Atenção, pode vir perigo no ataque. Que pancada ela passa sobre o travessão. Que tiro. Errou o tiro de meta. Sobre o travessão. Que bomba. Quarenta do segundo tempo. Na bola, na moral, sem fazer o pênalti. Sobra campo, vem o contra-ataque. Cruzou, no meio da área. Defendeu o goleiro. Segue o jogo, Caio. Vitória magra até agora. Não tem nada decidido. Bateu no meio da área. Veio fechada demais. Vai lá, segura a bola o goleiro. Sem problema. No caco. A bola é pro Hazard. Contra o relógio. Falta marcada. A chance era boa. Era o último homem. Bonzinho. O árbitro mostra apenas o cartão amarelo. Muito bonzinho. Ele era o último homem lá atrás. Cabia tranquilamente o vermelho. Para fora. Sem perigo. Tentou de muito longe. Longe botou força. Não deu para ele, Caio. Era muito difícil conseguir qualquer coisa dali. Acabou isolando. Caio, análise confirma o que a gente já tinha conseguido ver ao vivo. Não entrou, amigo. É isso. Essa nem precisava do auxílio tecnológico. A bola não chegou nem perto da linha do gol. E é fim. De papo acaba o jogo. Que resultado para eles. Fora de casa. Foi um jogo bem jogado, Vilani. Mas eles souberam controlar o adversário no final da partida. Para segurar a vantagem no placar. Olho no destaque da partida. Caioba, gostei. Impossível não elogiar o que ele fez hoje, Vilani. O cara meteu o gol da vitória. Está cheio de moral.